Música Autorizado, lá vem, é o de Santana! GOOOOOOOL!!! Do Atlético! É o de Santana, cobrança rasteira de pênalti! Música 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 E vem o carro de novo, levantamento, olha o Marco Túlio, brincou, deu um remote! É do Galo de novo, no cruzamento lá para o meio da área, a bola sobrou para o Helder Santana mergulhar em cabeça. É do Galo de novo. É do Galo de novo. É do Galo de novo. E levantamento para o miolo, desvio, bola para a linha. A condição é legal, hein? Helder Santana rolou para a entrada da área, preparou. Olha o Leonardo, botou na frente, passou pelo Marco Túlio, o Helder devolveu o Marco Túlio para fazer salve o goleiro! E aí? É do Galo de novo. E aí? É do Galo de novo. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal